Estou fazendo pão aqui em casa hoje, pessoal, e bateu uma fome aqui agora, né? E eu vou fazer uma pizzazinha aqui pra mim comer, ó. Aqui é uma massa, ali está aquela breza, e eu vou colocar dois ovos nessa pizza. Estou fazendo pão aqui, ó, e eu estou aqui já há algumas horas aqui e estou com fome. Eu vou fazer a pizza aqui, vocês podem acompanhar aí como é que eu vou fazer essa pizza. Aqui tem um pouquinho de farinha na pilha, né? Eu coloco a massa aqui, ó, viro ela, passo a farinha dos dois lados. Vou usar um cilindro manual aqui pra esticar a massa. Pronto, aqui eu já estiquei bem a massa, né? Como vai ovo nessa massa aqui, eu tenho que fazer uma bordinha pro ovo não cair. Então eu vou fazer assim. Pronto, agora eu vou colocar aqui, ó, na forma. Vou assar. Do jeito que está aqui, eu vou assar por mais ou menos uns sete minutos, antes de colocar o recheio. Vou colocar no forno. Deixar por sete minutos. Vou bater o ovo aqui. Vou colocar um pouquinho de sal no ovo, né? Vou pegar a pizza lá no forno pra poder refegar. Agora aqui eu vou colocar molho de tomate. Comer uma pizza pra mim comer, né, pessoal? Estou meio que inventando aqui, né? Aqui tá o ovo, né? Eu coloco o ovo agora. Espalho um pouco o ovo. E agora, pessoal, entra a calabresa aqui, ó. Pizza de calabresa com ovo. Bom, então aqui a pizza tá recheada. Agora eu vou colocar no forno. Vou deixar mais ou menos uns quinze minutos. Acredito que ela estará pronta. Então aqui, pessoal, eu tirei a pizza do forno agora. Olha como é que ela ficou. O ovo assou, né? Vamos agora cortar ela aqui pra ver como é que ela ficou. Pessoal, então vamos experimentar a pizza aqui agora. Como é que ela ficou. Vamos comer pra ver se ficou boa. Olha. Olha. Muito boa. A nossa também assada. A pizza ficou muito boa, pessoal. Tá gostoso, né? Calabresa com ovo. Ficou bom. Então, quem gostou do vídeo, peça que dê um like. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo com os amigos, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.